Salmo capítulo 60 Aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom, atirarei a minha sandália. Sobre Filístia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários.